E agora, galera, de verdade, quando eu voltar aqui com vocês, eu vou estar sem barba. Vamos lá? E aí, pessoal, o que é que acharam? Fala, galera! 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 Eu não estou suportando mais! Bem, pessoal, esse vídeo é realmente para quem acompanha o meu canal, mas se é a primeira vez que você está por aqui, já vai logo se inscrevendo, deixando seu like, eu aposto que você vai gostar do canal. Hoje é um vídeo mais para bater um papo aqui com vocês. Eu tinha feito um vídeo parecido com esse quando eu fiz 6 mil inscritos, e hoje estou fazendo porque eu fiz os 7 mil inscritos. E se você não entendeu nada no começo do vídeo, tinha tanto fala galera, fala, 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 de ficar meio doido, né? Quando eu fiz 6 mil inscritos, eu subi uma enquete de o que vocês queriam que eu fizesse quando eu chegasse nos 7 mil. A enquete seria, ou eu depilar minha perna, coisa que graças a Deus vocês não quiseram, né? Ou eu deixar crescer a minha barba até eu chegar aos 7 mil inscritos, que foi o que eu fiz. Ah, agora eu entendi! No entanto, no começo do vídeo, eu mostro o vídeo do dia 14 de março, que foi quando eu tirei minha barba. E depois eu fui mostrando todos os vídeos até o dia de hoje. E olha como a minha barba tá... Eita! Que nojo! Quase eu perco minha mulher, minha mulher já quase não queria me beijar, porque ela não gosta muito de barba. É verdade. Mas eu aguentei, mas finalmente chegou o dia, eu vou já já tirar essa barba, e o próximo vídeo vocês já vão me ver sem barba. Ou será que não? Mas antes eu queria conversar aqui com vocês de como foi esse período aí, dos 6 mil até os 7 mil inscritos. Eu fiz um levantamento do que eu fiz durante esse período e vou trazer pra cá pra vocês. E pessoal, o período que demorou pra eu ganhar esses mil inscritos foi exatamente dois meses e meio. Que foi do dia 14 de março até agora, aqui no final do mês de maio. E nesse período eu soltei 21 vídeos. É muito vídeo, né? Foi dois vídeos por semana, então deu esse tanto de vídeo aí. 21. E eu espero que vocês tenham acompanhado todos eles, né? É mais ou menos. Tiveram vídeos de saúde, teve vídeos de comédia, teve vídeos de paródia, teve vários tipos de vídeos diferentes. Então, algum deles agradou você. Você é o bichão mesmo, hein doido. Então, nesses 21 vídeos e dois meses e meio, eu tive mais de 50 mil visualizações. Então, não significa que 50 mil pessoas viram os meus vídeos, não. Porque a mesma pessoa pode ter visto vários vídeos, entendeu? Então, foram 50 mil visualizações. E o número de inscritos desse pessoal que assistiu, que foi meio baixo. Eu tenho uma média de 93,2% dos meus espectadores não são inscritos. Então, se você tá assistindo esse vídeo e você ainda não é inscrito, aproveita esse tempo pra se inscrever logo. Pra você não fazer parte dessa porcentagem. Bora! E pelo incrível que pareça, pessoal, nesses dois meses e meio pra trás, os meus vídeos foram vistos do Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, na Indonésia e no Vietnã. Nunca nem vi. Então, eu posso ter certeza que meu vídeo tá alcançando muita gente. Mas, na verdade mesmo, o que eu gostaria de fazer aqui nesse vídeo pra vocês é agradecer. Principalmente você que tá assistindo até agora. Significa que você realmente gosta do meu canal. Eu quero agradecer a todos que comentam, a todos que compartilham, a todos que curtem os meus vídeos. E até mesmo aqueles que chegam nos meus vídeos sem precisar que eu faça uma divulgação. Porque toda vez que eu solto vídeo, eu vou lá no Facebook, no Instagram, no Twitter. Então, tem muita gente que vê eu chamando e vai lá no YouTube. Mas tem gente também que não precisa nem eu esperar chamar que já vai lá ver meu vídeo. Então, muito obrigado a todos vocês. E pra quem não sabe, a minha meta até o final do ano é 10 mil inscritos. E agora estamos faltando só 3. No começo do ano eu tinha 5 mil inscritos. Então, eu pensei assim, até o meio do ano eu quero ter 7 mil e meio. E até o final do ano, 10 mil. 2 mil e 500 inscritos no primeiro semestre. E 2 mil e 500 inscritos no segundo semestre. Eu estou agora no começo de junho e estou com 7 mil. Então, até o meio do ano agora eu tenho 30 dias pra 500 inscritos. Então, eu conto com a ajuda de vocês. E agora estamos rumo aos 8 mil inscritos. Eu espero ganhar esses mil inscritos em menos de 2 meses e meio. Que foi esse último período que eu precisei aí pra ganhar mil inscritos, né? Como eu já falei pra vocês. E se vocês quiserem deixar aí alguma prenda ou então algum desafio pra eu fazer quando eu chegar nos 8 mil inscritos, eu deixo livre aí pra vocês. É só deixar aí nos comentários. O comentário que tiver mais like ou então o que eu achar mais criativo, eu vou fazer. E eu já vou adiantando logo uma coisa aqui pra vocês. Quando eu bater os 8 mil inscritos, eu vou trazer quadros novos pra cá pro canal. Vocês sabem que eu tenho aqui paródia, eu tenho um conteúdo diferente, que eu falo um monte de coisa. Eu tenho curiosidade do corpo. Eu tenho um top alguma coisa, onde eu sempre trago curiosidades. Então eu vou trazer quadros novos pra cá pro canal, quando eu bater os 8 mil inscritos. Deixa aí nos comentários também o que vocês acharam da minha barba. Olha, ela tá grande, cara. Nunca tinha deixado minha barba crescer tanto assim. E pra você que ficou até o final do vídeo, deixa eu mostrar o negócio. Cara, é o seguinte. Aqui é uma parede onde eu coloquei os quadros, tá bom? Aqui eu uso o meu tripé. E aqui eu tenho um softbox. Pra vocês terem uma ideia, o softbox eu apoio aqui na minha tábua de passar. E aqui é tudo que eu preciso pra fazer meus vídeos. Então, se você algum dia teve curiosidade, ou então tem vontade de gravar vídeo, cara, não precisa de nada. Precisa só de vontade e criatividade. Isso tudo eu já fui comprando com o passado tempo. Eu comecei realmente com nada, só com o meu celular. Que é o celular que eu tenho até hoje. Então, isso é um sonho, né? Na verdade, eu tenho minha profissão, como todo mundo sabe, sou fisioterapeuta. Mas, isso é uma vontade que eu tenho. Gravar vídeo pra internet, interagir aí com o pessoal. E eu tenho tido ótimos resultados. E eu só tenho a agradecer a vocês. Então, se vocês têm vontade de fazer, de gravar um vídeo, de fazer um canal, façam! Aposto que vocês não vão se arrepender. Então, galera, foi mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. E como já é de costume, se gostou, deixe seu joinha, comenta, compartilhe. E não esquece de se inscrever no canal. Agradeço a todos que ficaram até o final do vídeo. Agradeço aí a meta dos 7 mil inscritos que alcançamos. E rumo aos 8K. Conto com a ajuda de vocês. Então, valeu! Não esquece de deixar aí nos comentários o que vocês querem que eu faça para quando eu chegar nos 8 mil. Falou!